A vida sem freio me leva, me arrasca, me cega no momento em que eu queria ver O segundo é que antecede o beijo, a palavra que descora o amor E daí está me entendo, o instante que descoronou Palavras duras, voz de um fio e tudo muda Deus velhou ao Senhor, eu estava em paz Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Cuide-me bem do seu amor, seja quem for O mundo em cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno Passa devagar Se o seu amor for um fio e tudo, seu amor, seu lar Continua o que for verdadeiro, continua o que não for passar Palavras duras, voz de um fio e tudo muda Deus velhou ao segundo Ele estava em paz Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Voz de um fio e tudo, a voz de um fio e tudo muda A luz velhou ao segundo A luz velhou ao segundo, eu estava em paz Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Su amor, seja quem for Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Cuide-me bem do seu amor, seja quem for Amém.